Você tem que gritar muito alto assim Não precisa gritar assim Se você perceber, você vai Todo mundo no conjunto, fica o grito alto Demorou? Vocês vão gastar vozes Vozes eu falei, plural, você viu? Geral acabou pra cima Geral aí atrás, o moleque de momento vermelho ali O mano que comeu o bagulho agora Deixa eu ver quem tá aqui atrás Vai levantar a mão meu brother, tá bem? Vai levantar a mão, vai começar a batalha Só levantar assim rapidinho Aê, levantou Geral, geral, geral Quando o DJ virar eu quero maismenter ichten pros avanços Solta o beatmaster Acaína do James é improvisada Cone a de mim, mas é mais difícil Nossa bola com a nada Do time Igual a minha perigo E é isso mesmo, meu cachê não Você sabe de dizer que eu sou rico Você é até o seu madruga Pode ir pra parteiro, de barulho, você é truca Na verdade é essa track Igual o seu madruga, só que hoje você é duro no rap Uh, 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 uh Agora eu te explico na rima Bagulho é muito doido, cê sabe que é adrenalina Cê tá ligado? Te explico no flow Até esqueci já o que você falou Mas volta agora, cê sabe que é no momento É quadrado, me gozinho o seu pensamento Cê tá ligado? Sua cabeça de cardápio E se ruim assim, encontramos lá em taga, uma W Na verdade, sua rima é re, véia Quadrado é minha mente, mas não é minha ideia Assim é palco reto, eu não sou discreto E é isso mesmo, correndo sempre pelo certo Ah, mais travada que eu Esse é o que fala, esse dano já se perdeu Bagulho é muito doido Aqui é sem gracinha, que é fralho, isso é uma droga Cê é mais feia que a chiquinha Ei, na moral, a cena fica forte Eu tô travada e você tá mandando rir e mata o porte Com a levada decorada Quando eu já dormi, não tem uma boa improvisada Eu só mandei suporte perante essa roda Mas essa vozinha chata, meu parceiro, ninguém suporta Vai voltar de ré, bagulho é muito doido Eu só ganho uma terapia Ei, que rima de internet Sai de perto, por favor, não me afete Na verdade, eu sou a espivar Se é chave, sai da minha frente, ô seu satanás Sou satanás E eu termino a roda Sai de perto, chamou eu até de satanás Falou que eu saí de perto, dou até três passos pra trás Porque cê sabe que a rima é uma opressora Dei três passos pra trás e ainda voltei na voadora Família, cês tão bem, né? Tô ouvindo a rima aí, os caras tão assim Oh meu Deus Vamos lá Muito barulho e mão pra cima, certo? Barulho e mão pra cima pra Ferrugem O grito foi mal alto Teve quatro pessoas que levantaram a mão, tá ligado? De novo Barulho pra Ferrugem Barulho pra DJ Ferrugem Ferrugem, ah não, foi mal jurado Desculpa aí, jurados Três, dois, um Um a zero, DJ, certo? O voto do jurado foi para a DJ Da plateia para a Ferrugem DJ, terminou, começa Girar com a mão na cima Girar, 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 girar Rau, rau Aí, aí, aí também, aí Rau, 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 rau Rau, 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 rau Rau, rau, rau Eu ia chamar o de satanás Te explico no flow Por isso que eu gosto do hip hop Me aceita do jeito que eu sou Eu vou, se você quiser falar de aparência Eu quero ver mais essência E menos prepotência Barulho é muito doido Não vou puxar gastação Agora eu mudei de assunto Vou passar informação Barulho é muito doido Para de patifaria Agora eu desafio mandar uma ideologia Ei, eu tenho capacidade Falar que vai mandar informação Não é mandar de verdade Porque você não mandou Só ficou no suporte Mas do mesmo jeito hoje Eu causo as com a morte Sabe por quê? É tipo sabiô Você é meu lavadora Logo eu espisei Você ficou no alcool É por isso que quesito rimar Que eu improvisei Ah, se esses que voa Demorou Barulho é muito doido Eu vou que voa Você sabe meu parça Essa aqui é a fita Então sai por do réde Que tá sempre uma vaca Conheirista Ei, na verdade Errado na caminha Você falou que não Ia fugir a gastação Só que me chamou de fé E aí, você tinha Então você tá entrando É contradição Tá ligado Agora eu vou ter que te explicar Improvisado Você quer falar de mim? Pra valer Você quer falar de mim ainda Não quer que eu vou responder? Ei No improvisado Vai pra aí Porque tá ligado Cada um no seu quadrado Não chegue perto de mim Pois quesito rima Você tá ligado Que isso é ruim Cada um no seu quadrado Você tá ligado Que você não ganha essa aposta Cada um no seu quadrado Vou falar qualquer fita Porque não tem mal resposta Mano Ei Sua rima é escrota Já foi dado os pés na porta Se você chegou perto Agora é só Sobou na boca Na moral Eu chego aqui improvisando E quesito rima Você não tá qualificando Terceiro 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 E poupar Tira e poupar Ou foi mal Desculpa, jurado 3, 2, 1 Terceiro round Os jurados Os jurados tem que Aquelas coisas Sabe de Cinalização De pista, tá ligado Agora eu tenho que mandar o vídeo Terceiro round Quem começa Você começa, DJ Família Não dispersa não, hein, mano Quem for embora O caminhão vai passar em cima do pé É, vai passar em cima do pé Do corpo todo, né, mano Só o pé Geral, tua mão pra cima Cuidado com o caminhão, hein, mano Ó Geral É a mão lá em cima É lá em cima Assim não Se é preguiça E... Bim Uh, 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 uh uh, 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 uh Agora é só a percante, na moral, só pra quem entende Insiste ali que é bom, você não é eficiente Apertante, eu não entendi o que tu quis dizer Você não ennova, sempre com as rima clichê Cê tá ligado, mano, essa aqui é a parada Não é apertante, mas pelo visto sua mente tá muito apertada Na verdade, você não soube, sou lutadora Então um golpe de roupa é o Jacky Ford Na verdade, não é forte E hoje, meu parceiro, infelizmente, é o dia da família Ela é lutadora, faz rap de rascunho Mas na rua, quem usa cérebro, nunca vai precisar usar o cunho Você não entende? Eu te falo, tenta ser menos preposente Na verdade, a sua é viver bem Eu respeito conhecimento, só não vem pra dar de comédia Se não vai levar isso mesmo pra improvisar Todo mundo sabe me respeitar Por isso que não ganha, sempre há zima velha Eu te passo uma visão e cê me chama de comédia Bagulho é muito grande, é sem carro Não é ação, é nem comédia, mas hoje eu tô virando o seu terror Volta nesse procedimento Batalha com o DJ, eu vou ir pra casa Quem é de conhecimento? Vá morar, parceiro Sai daqui Porque é gatação O que é você, MC? Palmas, palmas Prestaram atenção, família? Prestaram as zonas vivas? Prestaram atenção, certo? Muito barulho pra quem curtiu As rimas do DJ Muito barulho para as rimas de Ferrugem DJ Ferrugem Vocês metem o louco, hein? Estão pro jurados 3, 2, 1 Sendo família, DJ para a próxima fase Boa salva de palmas para o Ferrugem, família Certo? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui Obrigado 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 Obrigado.